Notícias, fofocas, fuchicos, boatos, o que é verdade e o que não é. Agora no Balaio de Gatos, com Luiz Sucupira. Olá, ouvintes. Olha aí, eu tenho escutado que a Casa do Cidadão de Iguatu, que está em reforma, e não tem nenhum outro prédio, dos inúmeros que existem alugados em Iguatu pela Prefeitura, que possa abrigar provisoriamente esse serviço. Dizem que está no setor de arrecadação, mas o que é interessante, é que eles acabam tendo que gastar gasolina, ocupar servidores, para mandar fazer documentos no município vizinho, aqui do lado. É, ou seja, é brincadeira, né gente, isso, não dá para entender essas coisas não. Bom, mas e o desmantê-lo nessa gestão continua. Agora, são os endereços da cidade que não batem com os arquivos dos correios, porque eles mudam o nome das ruas e não avisam ao pobre dos correios, dos carteiros, esse povo que fica no sol quente entregando correspondência, né? Eles é que tem que se virar nos 30 para descobrir. Olha só, são dezenas de ruas e avenidas que trocaram de nome e ainda estão desatualizadas. O Google Maps está doido, fica doido. Louco, você tem que achar de toda forma o endereço em Iguatú, porque a coisa aqui está bagunçada. Por exemplo, aqui onde eu moro tem três endereços, um para cada conta. A conta da luz, da energia e da internet, cada um tem um endereço diferente. Quando eu preciso falar alguma coisa por telefone, no caso, eu tenho que saber qual é o endereço que está cadastrado lá. Exatamente. E pedir algo pelo telefone demora pela primeira vez, se você não mandar o localizador, tá? Aí o sujeito acha pela longitude versus latitude. Isso nunca falha, é o velho GPS, tá? Olha só, isso tudo, porque muda o nome de rua, não informam, não atualiza, ninguém fica sabendo. E aí, meu irmão, se você se vira a mais FM, já está com dois endereços. Se bobear, logo aparece o terceiro. E ninguém sabe qual é. No Google tem um, no correio é outro e na rua tem outro. Então, quer dizer, enfim, que bagunça, hein, Jélio? Eita coisa difícil. Oi, Iguatú que sofre, viu? Mas vamos lá. Falando nisso, a equipe da Mais FM teve dificuldade para entrevistar a vice-governadora. Eu acompanhei, inclusive, o trabalho dos meninos, vi depois de gravado. Era nítido o desconforto dos anfitriões preocupados com o que a Mais poderia perguntar. Cortaram por duas vezes a possibilidade de coletivas, mas mesmo assim o nosso time foi e fez seu trabalho. Com ética, com educação e com profissionalismo. Olha, posso dizer para vocês que até agora está bom, tá? Mas, olha, imaginem vocês se essa época do medo volta a Iguatú. Imaginem vocês, passar perto, nem pensar, tentar uma entrevista, nem vá e prepare o bolso. Porque se você publica algo que eles não gostam, é um processo atrás do outro, infelizmente. É sempre bom lembrar, né? O que muitos querem que você esqueça. E ainda sobre o anúncio das cirurgias eletivas, importantes e necessárias, né? Essa medida, ela é paga pelo governo federal, administrada pelo governo estadual, para que sejam executadas por hospitais municipais. Dizer que isso é conquista de uma única pessoa, não importa quem, é mentira. Tá bom? Estão tentando me enganar. Então, é isso que eu acabei de dizer para você. Bom, o que vimos nesse último evento agora, de sábado, foi uma ação de campanha fora de época. É, exatamente isso. O hospital gerido pela família do deputado, que tem pré-candidata perfeito, quase uma monarquia, que tem pai, filho e pretendente a novo rei, realiza evento para anunciar uma medida de grande impacto eleitoral. Enquanto isso, o HRI, o nosso maior hospital da região, ainda tem seus problemas não resolvidos. É isso mesmo. E apenas uma data está certa. Dia 26, nós vamos ter a visita da secretária de saúde, e depois saberemos que medidas serão tomadas. Espero que haja intervenção. O mais interessante são discursos falando em obras de reconstrução. Quando o ex-prefeito, e agora deputado, deixou a cidade com muitas obras inacabadas, vários problemas com relação a desapropriações e até precatórios. Sobre as obras inacabadas, podemos dizer que a culpa não é só dele, tá? As gestões que o sucederam não terminaram por mero descaso, falta de articulação política, e o Iguatu é muito fraco com relação a isso, ou mesmo por incompetência. Pode ser também tudo junto, numa coisa só ao mesmo tempo. De novo, eita, Iguatu que sofre, viu gente? Mas quem sabe isso tem solução. Que sai sumuda. A memória curta da população e do povo brasileiro sempre representará um grande risco de trazer de volta um longo passado pela frente. Você sabe do que eu estou falando. E para isso eu uso uma expressão muito nordestina. Ave Maria, três vezes. É isso aí. Esse foi o Balaia de Gatos de hoje. Eu sou Luiz Sucupira. Amanhã a gente está de volta. Tchau, pessoal.